Nesse domingo dia 25, lá no campo do São José em Serquilho, tivemos a terceira rodada da Copa São José de Campo 2022. Lembrando, a Copa São José promovida pela Associação Esportiva São José, organizada pela Liga Desportiva Serquilhense. Um abraço por Português, Viviane, e também conta com o apoio da CETU. Está aí os resultados desse domingo dia 25, às 8h30 da manhã, Santo André e Grêmio União. Santo André venceu o Grêmio União pelo placar de 3x2. Grêmio União vem de algumas derrotas, tanto na Copa São José, lá também em Tietê, na Copa Santa Cruz. Então, depois dessas derrotas, o Grêmio União precisa aproveitar esses domingos, finais de semana de folga, para se reencontrar. Os gols do Santo André, Douglas, Guilherme e Félix marcaram os gols do Grêmio União. O Luquinha marcou um gol e tivemos também um gol contra. Às 10h30 da manhã, tivemos Chapecó e Juventus. O jogo terminou empatado em 0x0. Agora, vamos mostrar a classificação, então, da Copa São José, seguindo aqui na ordem. A gente está vendo aí o Grupo A. O Botafogo da Colina com 3 pontos na liderança. O Atlético Tatuí com também 3 pontos. O Santo André também com 3 pontos. E o Grêmio União, Nova Serquilho aí, com nenhum ponto. Então, Botafogo, Atlético e Santo André com 3. Grêmio União com nenhum na última colocação. No Grupo B, a gente tem o Juventus com 4 pontos na liderança. O Chapecó na segunda colocação com 2 pontos. O Corentina com 1 ponto. E o Hungria na última colocação com nenhum ponto. Agora, vamos ver os artilheiros da Copa São José, atualizado aí, depois dessa última rodada. A gente tem o Kaique Brandão, do Juventus, com 2 gols. Yuri Zanella, do Botafogo, com 2 gols. Anderson, do Atlético Tatuí, com 1 gol. Douglas Vaz, do Santo André, 1 gol. E Fernando Dias, do Atlético Tatuí, com 1 gol. Esses são os 5 principais artilheiros. E agora, nesse final de semana, nesse domingo, dia 2 de outubro, a gente não tem rodada, por conta das eleições, obviamente. Então, a Copa São José volta no próximo dia 9 de outubro, com 2 jogos. Anote aí. Às 8h30 da manhã tem Hungria e Corintinha. E às 10h30 da manhã teremos Atlético Tatuí e Botafogo da Colina. Então, essa rodada, esse domingo, eleições, não temos rodada. Dia 9, domingo que vem, estamos de volta com a Copa São José. Quarta rodada, 8h30 da manhã, Hungria e Corintinha. E Atlético Tatuí e Botafogo da Colina.